Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá! Recentemente, linguistas da Universidade de Colônia, na Alemanha, decifraram uma língua misteriosa entalhada em rochas da Ásia Central, até hoje desconhecida. Os pesquisadores Svenja Bonman, Jakob Halfman, Nathalie Korobzov e Bobomulo Bobomuloiev publicaram na revista Transactions of the Philological Society um artigo explicando como conseguiram traduzir uma antiga língua não mais usada há séculos. Gravada em encostas de montanhas, a língua permaneceu um mistério por muito tempo, mas agora os cientistas usaram inscrições em diferentes idiomas para decifrá-la, o que permite conhecer um pouco mais sobre o povo que deixou as inscrições. A língua se chama Escrita Kushan Desconhecida e foi encontrada em regiões que atualmente correspondem aos territórios do Tadiquistão, Afeganistão e Uzbequistão. Esse idioma foi usado de 200 anos antes de Cristo a 700 depois de Cristo pelo Império Kushan. A língua foi usada pelos primeiros povos nômades da região, os Yueji, e depois pelo Império Kushan, o qual teve o mérito de disseminar o budismo pela Ásia Central e China. Mas como os pesquisadores fizeram para decifrar essa escrita? Eles usaram o mesmo método que Champollion usou para decifrar os hieróglifos egípcios na Pedra de Roseta. Essa rocha, hoje no Museu Britânico, tem inscrições em hieróglifos, demótico e grego. Como o grego antigo já era conhecido, por comparação foi possível decifrar a escrita egípcia. Pois bem, os pesquisadores da Universidade de Colônia utilizaram inscrições em diferentes línguas, dentre as quais uma bilíngue do Tadiquistão escrita em Kushan e Bactriano, e uma trilíngue do Afeganistão que também foi escrita em Gandhari. Antes que vocês perguntem, a língua Bactriana faz parte do ramo iraniano, da subfamília indo-iraniana da família indo-europeia, e era falada na região da Bactria ou Bactriana, que hoje está dividida entre o Afeganistão, Tadiquistão, Uzbequistão, Paquistão e China. Já o Gandhari é uma língua indo-ariana usada principalmente em textos do século III a.C. até o século IV d.C. na região de Gandhara, no Paquistão. A tradução da escrita Kushan desconhecida começou quando os linguistas notaram que o nome próprio do imperador Vema Tacto e o título Rei dos Reis, encontrados na escrita Bactriana, podiam ser reconhecidos também na escrita Kushan. Assim, eles puderam perceber certas sequências de caracteres, dentre os quais 15 consoantes e 4 vogais. Ainda não foi possível compreender exatamente o que significam as mensagens, mas esse trabalho abre uma porta para pesquisas futuras sobre o idioma e sobre a história das línguas da Ásia Central. Interessante, né? E agora um comentário. Vocês já notaram que essas grandes pesquisas linguísticas que reconstroem o passado de línguas mortas há milênios e também aquelas que desvendam os mecanismos da fala humana em conexão com o cérebro só são feitas em universidades do primeiro mundo? Pois é, enquanto isso, muitos linguistas brasileiros são remunerados com dinheiro público para propor mudanças na nossa norma padrão, defendendo que construções como existe muitas pessoas, o homem que o filho é médico, tem muitos linguistas estudando isso, a gente é que sabe o que nós queremos, vou te pedir para você ir lá, etc. sejam consideradas corretas no português formal. Vocês já leram em algum livro, jornal, revista, texto acadêmico, jurídico, jornalístico, alguma dessas construções? Eu aposto que não, né? Obviamente, ninguém escolarizado que tenha que redigir textos profissionais escreve assim. Até porque, se escrever, perde o emprego. Mas muitos colegas meus querem modificar a gramática por decreto, abonando usos que só existem no português falado informal. Em certos casos, só no português de pessoas iletradas. E é assim que eles vão desmoralizando uma ciência séria como a linguística, sobretudo em nome da defesa de uma agenda política que visa nivelar por baixo. Em vez de levar a educação de qualidade aos mais pobres, tornar a língua deles padrão de cultura. Isso é o Brasil. E agora uma dica. Recentemente, eu fiz um teste genético que revelou muitas coisas interessantes, como a minha ancestralidade, as doenças que eu sou mais propenso a ter e os cuidados que eu preciso ter em relação à alimentação, exercício físico, pele e até uma estimativa de quanto tempo eu vou viver. Por exemplo, eu descobri que 96% dos meus genes são europeus, principalmente italianos, e 4% vieram do Oriente Médio. Também descobri que o meu principal risco de saúde é com o coração, que as melhores dietas para perder peso, no meu caso, são a high fat e a low fat, e que eu tenho predisposição para longevidade. Ou seja, como diria o Zagallo, vocês vão ter que me engolir. E se você também quer saber o que o seu DNA diz sobre você em termos de ancestralidade, saúde, desempenho físico e dietas, faça o teste QuickDNA. Acesse pt.quickdna.com Lá, além do teste padrão, que foi o que eu fiz, você pode escolher também testes de paternidade, parentesco, pré-natal e até de raça de animais. QuickDNA é o teste de DNA mais rápido que existe, com resultados enviados por e-mail no prazo de 72 horas após a recepção do seu kit do laboratório. E agora a boa notícia. Usando o cupom PLANETA LÍNGUA, você terá 5% de desconto na compra do seu kit. E essa oferta é por tempo indeterminado. Legal, né? Bom, e se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com os amigos e não deixe de se inscrever no nosso canal. Obrigado e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma